Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Estadão. Para quem me conhece, aquele salve. Obrigado aí galera por estar se inscrevendo aí no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o som do meu carro. É isso aí. O som do meu carro está aqui. Vou mostrar para vocês o que é que ele tem de bateria, de módulo, de tudo. Eu vou mostrar aí para vocês um pouco do meu som. E quem quiser ver esse som aqui tocando, só deixar aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo ele tocando para vocês verem aí a potência do som. Valeu? Acompanhe o vídeo aí. Vou mostrar aqui o meu som para vocês. Dois alto-falantes de 15, 2.500 RMS cada. Aí, esses bichos são bonitos. São bonitos de verdade. Aí, a caixa dele. Tem dois médios de 1.600 RMS cada. Quatro cornetas. Dei 405 cada. Selene. Quatro tweets. Selene também. Esses que tem o nome Selene, é porque são mais antigos. Esses que tem o nome JBL, esses são mais novos. Mas é tudo da Selene. Aí tem esse aí, ó. Da extensão. Agora eu vou mostrar para vocês a parte da alimentação. Os módulos lá atrás. Um carapso aqui. 5.000 RMS em pulso grave. Tem um aqui de 4.250 RMS com corneta e tweet. De dois carros. De 2.000 RMS empurra os médios. Tem um close focus aqui. Centralzinho aqui de controle longa distância. Tem uma mesa de som aqui, mas ela está desativada. Ela está dando muito ruído no som. Eu preferi desativar ela. Tem uma extensão aqui. E tem uma fonte usina. Dizem que essa fonte aqui é top. E é mesmo. Tem ela há bastante tempo e nunca me deixou na mão. Aqui é top, top. Usina. Troca CD. Da Payoneer. Olha o bicho como é linda. Payoneer. Troca CD aqui. Tem função até as horas. Tudo digital aqui. Na tela. E é bom demais. O melhor toca CD que eu já possuí foi esse aqui. Payoneer. Esse. Esse é top. Esse toca CD. Olha. E aqui a bateria. Da Zeta. Muito boa essa marca, viu? Zeta também. Boa, boa mesmo essa marca. Aí vem conexão aqui. Outra aqui. Outra aqui. Aí vem essa chavezinha aqui, olha. Que vem dos módulos. Para bateria. Aí se der qualquer coisa lá curta. Alguma coisa assim. Ela destrava aqui. E não deixa queimar nada. Muito boa essa chave aqui, olha. E aí está a bateria aí. Mas. Essa bateria para o som que eu tenho. Ela está pouca. Aqui para ter pouca bateria. Para o som que eu tenho. Era para ter três baterias. No mínimo, viu? Era para ter três baterias. Só tem uma. Por quê? Bateria custa muito caro. Caro demais uma bateria dessa, viu? Caríssima. Aí fiz uma capa. O som, olha. Como vocês viram aqui, olha. Fiz uma capa aí, olha. Para ir parar de chuva. Está chovendo. Só baixar aqui, olha. Só baixar. E puxar o zip aqui, olha. Tem zip, tudo. Fecha. Deixa bem fechadinho aqui. Pronto. Aí pode chover. Aqui não tem problema de queimar nada. Aí esse foi meu som aqui. Para vocês que eu gravei. Espero que vocês gostem. Desculpando aí se eu deixei a desejar no vídeo. Porque tem um som, tenho. Mas não entendo muito, não. Agora sou fã de som, viu? Sou fã de som. Quem quiser ver o som tocando aí. É só comentar aí. E aí, rapaziada. Gostaram aí do meu som aí? Comenta aí para me saber. Se tiver em dúvida de alguma coisa aí sobre o som. Me pergunta aí que eu vou responder a vocês, certo? E sobre o som, vai vir novidade, viu? Para o som. Quem gosta de som, quem é amante do som automotivo como eu. Vai vir novidade aqui, viu? Nesse som aqui, viu? Vou dar uma pista a vocês. Uma dica. Não vai ficar assim. Vai mudar. Aí, quem tem som, se vai mudar, é para melhor, viu? Se ligue. É para melhor. Valeu? Acompanha uns vídeos aí que 2020 promete. Vai vir som novo no carro, viu? Aumentar a potência. Valeu? É nóis. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.